Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023, News Game 280. Mandem perguntas, mandem aqui participações de vocês, a gente quer saber justamente o que vocês estão pensando. Hoje a gente vai receber uma convidada super especial aqui para falar um pouco. Pouca gente sabe que a influenciadora e turiana, na verdade, se chama Bruna Gabriela Silva Gonçalves dos Santos. A ideia do nome veio dos personagens literários em Turiel e Feluriana. Apesar de ser bacharel em Direito pela UNB, seu sonho foi sempre ser criadora de conteúdo. Em 2020, com a pandemia, veio uma oportunidade para concretizar esse desejo e ela criou o seu canal. Entre gameplays, curiosidades e coberturas de eventos, o conteúdo da criadora ensinou que o maior desafio é lidar com os próprios limites e aprender a sair da zona de conforto. Grandes marcas como o Banco do Brasil, Submarino, McDonald's, Warner Play e TikTok já realizaram trabalhos com ela. Seu objetivo agora é seguir crescendo enquanto apresentadora e desenvolver suas habilidades na criação de conteúdos. A parceria com o Red Bottle veio para somar a esses projetos. E esse aqui é o resumo da assessoria de imprensa, mas eu resolvi fazer essa intro para a gente começar essa conversa super bacana. Tudo bem, Turiana? Seja bem-vinda aqui ao News Games da Rádio Geek. Tudo bom? Tudo ótimo. Boa noite, Pedro. Boa noite para o pessoal que está assistindo. E você já leu o resumo e já contou a história toda de como eu comecei a criar conteúdo. É um prazer, inclusive, estar aqui para falar um pouquinho mais a respeito desse assunto, que é um assunto que eu gosto tanto. É tão gostoso a gente poder trabalhar com o que a gente gosta, então é uma oportunidade incrível. Turiana, vamos começar então por um... Eu contei, mas eu contei o resumo. É legal? Ao ouvir da criatura de conteúdo, o que aconteceu e tal. Você fez direito na UNB. Por que você deixou de ganhar dinheiro como ademogada e resolveu virar streamer, youtuber, produtora de conteúdo na internet? Vamos aos detalhes, então. A minha família inteira é formada em direito, o núcleo familiar mais próximo, meus pais e o meu irmão. E quando eu estava no ensino médio, eu não sabia muito bem com o que eu gostaria de trabalhar ainda. Eu sempre fui uma pessoa mais voltada para cenários criativos. Eu fazia patinação artística, eu fiz teatro musical, eu gostava de desenhar, eu gostava de fazer aula de dança. Mas na hora de escolher a faculdade, eu pensei assim, bom, eu vou começar pelo que eu considero mais difícil de passar, porque se depois eu mudar de ideia, pelo menos eu não vou sofrer tanto no vestibular. Acabou que eu passei direto no programa de avaliação seriada que tem aqui em Brasília, que você faz uma prova por ano. E eu entrei na UNB, uma universidade federal que tem aqui em Brasília, para direito, e acabei formando. Mas eu não tinha uma identificação muito grande com a profissão e eu sempre estava fazendo atividades extracurriculares que não tinham nada a ver com o meu cenário profissional. Então, quando eu tive a oportunidade de, de fato, ingressar na criação de conteúdo, que, como você comentou, era um planejamento que eu já tinha desde mais nova, uma coisa que eu já tinha como um sonho, assim, um objetivo, eu pensei, por que não, né? Por que não tentar? E eu sempre tive muita sorte de ter o apoio dos meus pais. Então, durante todo o processo em que eu mencionava que eu queria botar o projeto para andar, mas não começava, minha mãe me cobrava. Minha mãe virava para mim e falava, cadê o link? Eu vou te dar até semana que vem para você colocar esse link no ar. Então, eu tive esse apoio e foi muito importante, realmente, para que eu começasse a criar conteúdo em 2020. E a gente está falando de público gamer, né? Estamos falando desse público geek, nerd, e que é uma coisa, eu adoro entrevistar meninas, porque é uma inclusão importante para esse setor. Uma coisa que eu ia te perguntar, sua mãe te incentivava muito a você começar a produzir. Você jogava muito videogame? O que você gostava de jogar? Quais eram os seus gostos? E por que você queria fazer transmissões na internet? Bom, eu jogo... Opa, perdão. Out. Tomar uma aguinha. Importante. Importante, hidrata em si. Então, eu jogava desde criança, na realidade. Meu irmão me ensinou a jogar videogame. Então, desde os três aninhos, mais ou menos, eu já jogava. Mas a minha mãe, assim, ela nunca teve uma aproximação muito grande com jogos. Na verdade, a gente brinca que ela, na verdade, não tem muita paciência. Então, ela vira tabuleiro, ela se estressa, mas ela sempre achou que era uma atividade... A minha adora jogar Mario Kart comigo e dirige estudo na contramão. Maravilhoso. Então, mas isso é muito bom. Então, a minha mãe, ela acompanhava mais de longe. Ela sabe das histórias do jogo, às vezes ela assistia, mas ela não jogava. Meu pai também participava um pouco jogando, mas o meu irmão foi quem acabou me introduzindo para vários games que eu amo até hoje, como, por exemplo, Zelda, que é o meu jogo favorito da vida, e outros clássicos. A gente sempre teve muito Nintendo em casa. Então, desde criança, muito Mario, muito Donkey Kong. Enquanto criança, eu joguei bastante Pokémon, depois de mais velha, não tanto. E aí, eu fui jogando ali no Super Nintendo, no Nintendo 64, mais ou menos até uns 12 anos de idade, quando eu ganhei o primeiro console, que era meu mesmo, não era do meu irmão, né? Que foi o Nintendo Wii. E aí, assim, realmente, eu nunca parei, parei totalmente de jogar nada. Salvo ali, talvez, no período da faculdade, um pouco mais ocupada, que eu acabei dispersando, assim, não estava tão por dentro das notícias, mas sempre tive videogame em casa, e os meus pais sempre acharam uma atividade saudável, assim, né? Porque eu interagia com meu irmão, então era muito legal. Aí você entra na faculdade de Direito da UAB, se forma bacharel, e aí vem um evento, e isso é uma coisa muito interessante, né? Porque antes de você, e antes das entrevistas que eu tenho feito com gente da Red Button, faz muito tempo, na verdade, assim, eu até como... Agora vou falar um pouco de mim, mas é pra te fazer uma pergunta também a respeito disso. Eu entrevisto youtubers há muito tempo, né? Eu peguei Felipe Neto e PC Siqueira, tipo, 2014. Eu pegava umas coisas bem mais pra trás. Mas tem um fenômeno muito interessante, que assim, eu cresci muito com conteúdo na pandemia, e você apareceu nesse período. Como é que foi um pouco disso? Você se descobrir streamer num período que foi difícil pra maioria das pessoas. A gente estava trancado em casa, vivendo uma circunstância muito peculiar, e ao mesmo tempo tinha muita demanda, né? Tinha muita gente querendo ver aquele conteúdo, né? Sim. Eu acho que foi uma forma de tentar lidar com a dificuldade do momento, né? Porque a gente sabe que não foi um momento fácil pra ninguém. E eu, ainda bem, tive o privilégio de morar em casa com os meus pais, de estar num ambiente ainda muito mais confortável do que a maioria das pessoas. Mas a gente ficava naquela incerteza, naquele medo, e foi aí que minha mãe, inclusive, sugeriu que eu voltasse, né? Na probabilidade, na ideia ali de construir de novo o canal. Até então eu estava estudando um pouquinho pra concurso, ainda na esperança de ter algum concurso pra que eu pudesse prestar, né? Ainda na minha área. Só que não estava dando rendimento nenhum. E minha mãe sabia que tinham outros hobbies que eu gostava de me dedicar mais. Porém, eu não podia sair de casa, né? Estava todo mundo em quarentena. Então, a gente conversou, e ela me ajudou a investir pra comprar um PC, porque na época eu só tinha um notebook, e o notebook ele não conseguia rodar, né? Ele não tinha placa de vídeo processamento pra poder criar conteúdo. E aí ela falou, não, beleza, a gente combina, a gente divide aqui, compra o computador, e você começa a fazer conteúdo. A única coisa que ela pediu é que eu postasse, ela me deu o prazo lá pra começar a postar. E foi muito importante, eu acho, pra mim, por ter o acolhimento da comunidade. Então, eu tinha aquele alívio psicológico ali, de me sentir próxima com a minha comunidade que foi se formando, mesmo que a gente tivesse cada um isolado na sua casa. Mas eu acho que também foi um alento saber que, de certa forma, eu tava levando um alívio pras pessoas da comunidade, que como você disse, né, Pedro? O pessoal tava com muita demanda de assistir, ou conversar, ou só se comunicar de alguma forma, ainda que fosse por emoji, ou ainda que fosse só, assim, esparecer mesmo, dentro de um contexto tão difícil quanto foi o da pandemia, né? Você se sentia meio assim... Tô sendo bem grosseiro na minha colocação, mesmo porque eu tenho muitos amigos que são psicólogos e terapeutas, mas você sentia meio... Você sendo, assim, um apoio pras pessoas que estavam assistindo o streaming em dias mais difíceis? Em alguns momentos, as próprias pessoas da minha comunidade trouxeram relatos pra mim a respeito de se sentirem um pouco aliviadas de a stream, de forma geral, ou os conteúdos do TikTok, né, dos vídeos curtos, terem dado aquele alento, assim, que elas estavam precisando. E ainda me emociona muito, eu encontro, às vezes, agora, em eventos presenciais, eu encontro essas pessoas que falavam comigo, e é sempre muito emocionante, a gente chora bastante e tudo, porque é muito gratificante, né, saber que a gente conseguiu contribuir de uma forma positiva pra vida das pessoas. Mas eu não sei se eu chegaria a dizer, assim, que eu fui um apoio, um apoio, sim, porque eu sinto isso um termo muito sério, né? Eu acho que, como você disse, toda essa questão da assistência psicológica, dos profissionais de saúde, é muito importante. Façam terapia, eu falei com figura de linguagem, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho muito legal, assim, como figura de linguagem, super, mas eu sempre recomendo a galera da minha live, assim, se puderem, busquem terapia e façam, porque a gente, enquanto streamer, a gente pode ajudar o máximo que a gente puder, mas a gente nunca vai suprir, né, o lugar de um profissional da saúde mesmo. Mas é super gratificante ter esse retorno da comunidade. Você falou um pouco sobre jogos que você gostava, você falou um pouco de Nintendo, Pokémon, e no meio da pandemia teve essa questão, enfim, dos eventos digitais, e aí teve um pouco das inserções da marca. Você tá na campanha agora, fazendo com o Banco do Brasil, né? Como é que foi um pouco essa trajetória do tipo, que é o sonho de muitos criadores de conteúdo e é o fundamental pro trabalho. Como é que foi conseguir esses apoios? Como é que foi difícil? Você acha que foi um pouco mais fácil também pelo momento? Como é que foi um pouco isso? Tem a pressão também de fazer número? Tem. Respondendo primeiro a última pergunta, eu me sinto muito pressionada. Eu me sinto muito pressionada não pelas marcas. Eu me auto-pressiono para subir os meus números, porque eu acho que acaba que, quando a gente tá nesse cenário da produção de conteúdo, inevitavelmente a gente se coloca numa posição de comparação, né? E aí, por isso, inclusive, que entra a história da terapia, pra você poder aprender a lidar com isso. Mas, com relação às marcas em si, eu não sinto uma pressão tão grande, assim, de alguém virar e falar, olha, você precisava ter não sei quantos mil seguidores, porque senão não vale. Eu não sinto muito isso. Na verdade, a minha aproximação com as marcas, ela veio muito mais de um lugar de feedback, de, olha, a gente conheceu o seu conteúdo, gostou bastante, queria saber como é que você trabalha. A exceção à regra, no quesito de como essa aproximação aconteceu, foi com o banco, porque no caso do banco, a gente participou de um concurso de caça-talentos. Então, eu me inscrevi pro concurso, o concurso teve várias fases, e dentro dessas muitas fases, a gente precisava mostrar como que é a nossa stream, qual tipo de conteúdo que a gente faz, as coisas que a gente costuma mostrar pro público, e eu fui uma das ganhadoras, fomos seis no total, o concurso durou mais ou menos três meses, e, enfim, a gente conseguiu aí formar o que é hoje o Squad BB, que é um projeto do Banco do Brasil pra aproximar o cenário gamer do banco, e também os esportes tradicionais do cenário de esportes, porque o Banco do Brasil sempre teve essa tradição, de se manter presente, e de patrocinar eventos esportivos. E aí, agora, eu levo o nome do Banco do Brasil junto comigo. Eu acho que você tá mutado. Tô mostrando na tela os seus canais. Ah, ok. Não, 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 é isso mesmo. É que eu mutei direto no StreamYard aqui, eu não dou. Ah, entendi. Mas o que eu tava mostrando na tela os seus canais no YouTube, e é uma coisa interessante, né? Você tem alguns jogos triple A que você joga, mas, engraçado, como pegou também, viu jogos indies, né? Little Night, né? Sim. Estou vendo o Tunic. Como é que funciona um pouco isso? Super Mombo Quest, você tem aqui uma gameplay super legal. Sim. Como é que funciona isso? O teu público gosta de indies? Então, o que eu costumo fazer, e que eu tô voltando a fazer recentemente, é fazer conteúdo do que a minha comunidade me dá um feedback que curte. Então, o que aconteceu ao longo da minha carreira, né? Da minha breve carreira até o momento, enquanto criadora de conteúdo, é que eu comecei jogando muito, muito Valorant. Que, hoje em dia, é realmente um dos jogos que eu mais jogo. É um jogo do cenário competitivo, eu gosto bastante do cenário competitivo, eu tenho a pretensão de entrar pro cenário de apresentadora, né? Do casting brasileiro. E eu comecei batendo muito nessa tecla. Porém, eu também gosto muito de jogos de aventura, de jogos com narrativa e de jogos indie. Então, eu aproveitei a possibilidade de mesclar um pouco as duas coisas. Acaba que eu faço o quê? Eu priorizo colocar no meu YouTube justamente essas gameplays de jogos completos, de jogos indie. Esse aqui é você com a sua mãe, né? Esse sou eu com a minha mãe, ensinando minha mãe a jogar Val. E, recentemente, eu criei o Iturivodes, que é aquele outro canal que você abriu. Acho que eu criei essa semana, que é pra começar a colocar conteúdo de lives. E aí, nas lives, eu jogo mais ou menos o que eu tô na vontade naquele momento. Tô assim, agora eu quero zerar esse jogo. Eu jogo. Mas, às vezes, eu faço maratona pra ruxar elo, né? Que a gente fala no Valorant. E aí, vão 10 lives de Val. Não tem muito conteúdo ainda no canal do Iturivodes, porque eu comecei essa semana, então, comecei a postar tem pouco tempo. Mas, eu faço um pouco dessa divisão, assim. E, com relação aos indies, o pessoal gosta bastante, assim. Principalmente, a demanda do TikTok pra indie. Ela é muito grande. Ela é muito grande. É muito curioso. Pô, eu tô moscando, cara. Eu tenho um dos maiores sites de indie. E eu fico toda hora... Quem usa o TikTok aqui em casa é minha esposa, né? Eu falo, eu não consigo entender esse troço. Vou ficar aqui no YouTube, não sei o quê. É que a monetização no YouTube é melhor. De fato. É, começou agora no TikTok também, né? Começou esse ano. Mas tá andando ainda. Mas no TikTok é muito engraçado. Eu tenho um quadro que eu testo os jogos, né? Que os meus seguidores indicam. Tem um grande influenciador dos indies no TikTok, que é o Pedro Caixa, que é um desenvolvedor. Ah, sim! Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu conheço ele. Eu gosto muito dele. Ele foi uma das primeiras pessoas que também criava conteúdo de jogos no TikTok com quem eu tive contato e se tornou um grande amigo. Hoje em dia, é uma pessoa que eu gosto muito. E dentro do cenário indie, é muito curioso. Porque é isso. As pessoas criam hype. Elas criam hype com os projetos brasileiros. Elas criam hype com projetos independentes. E você vê muito essa demanda. Então, no TikTok, eu tenho esse quadro que eu comecei... Não tem muito tempo. Acho que uns dois meses, talvez. Que eu testo os jogos que os seguidores me indicam. E quase sempre a demanda e o número de engajamento é muito maior para jogos indie. Ou jogos, assim, que não são muito famosos, né? Os famosos AAA. É muito difícil alguém pedir um AAA. Eu acho que justamente porque o mercado tem muito conteúdo já direcionado para AAA. E as pessoas já conhecem. Ou já me viram jogando. Ou já viram muito conteúdo a respeito. Mas elas têm curiosidade, assim... Ah, e se a Ituriana jogar... Não sei. Recentemente eu testei. Eu não sei nem se ele se enquadra como indie. Mas eu testei Dead Cells. Que é um jogo roguelike 2D e tudo. Que é um jogo que eu não conhecia. Ele estava disponível na Game Pass. Pediram para testar. Testei. Um jogo sensacional, assim. A estética dele é lindíssima. Não é um jogo difícil. Eu gosto muito de roguelike. Passei a gostar depois de Hades. Que é outro indie que também é maravilhoso. Sim. Então, é muito interessante, assim. Ver como o pessoal está engajado nisso, né? E tem muito espaço, assim, para os índios por lá. Que legal. Que bacana. Bom saber disso aí. A gente comecei te fazendo pergunta. No final das contas, saiu eu mais informado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. Já tem algumas perguntas aqui no nosso chat. Mas antes de te perguntar também. Você cresceu na pandemia. Cresceu com as marcas. Tem essa pressão por números. E vamos falar um pouquinho de lados um pouco menos glamurosos. Isolamento em casa. O desgaste de você trabalhar online. Como é que você organiza? Eu queria saber um pouco como é que a Ituriana... Você tem horário para parar de gravar? Seus pais conseguem te ajudar um pouco nisso? Você tem um pouco de medo, sei lá, quando você for se mudar. Morar sozinha. Ou morar com outra pessoa. De organizar um pouco esse trabalho. Eu queria que você contasse um pouco. E eu não vou perguntar a sua idade. Mas eu sei que você é mais nova que eu. Eu tenho 25 anos. É, pré-referência. Mas, sim. Os meus pais, eles me ajudam bastante. Como eu disse, eu ainda moro com eles. Então, a questão de administrar a casa. A logística da casa. Acaba ficando com eles mesmo. E isso ajuda para caramba. Porque, na prática, eu tenho todo o tempo livre. Para poder dedicar para o meu trabalho. Eu tenho uma rotina. Então, eu anoto tudo num caderninho. Num planner. Para não esquecer de nada. E a minha rotina, ela consiste, basicamente... Em cumprir com a minha demanda de vídeos. Que ela pode ou não variar, né? Às vezes, a gente tem um pouco mais de público. Às vezes, a gente tem entregas que são mais relevantes. Ou mais urgentes. E a gente precisa tentar ali enquadrar no meio da agenda. Mas eu também tenho o meu esquema semanal, né? Eu posto mais ou menos dois vídeos por dia no TikTok. Normalmente, reposto esses vídeos para Reels e YouTube Shorts. Eu posto cinco vezes por semana no YouTube, né? Os vídeos longos de gameplay. E eu também tenho a minha rotina de lives. Fora cuidar, assim... Aquela questão, né? De cuidar da voz. Eu faço tratamento com o fonoaudiólogo. Porque eu realmente, como eu disse, pretendo entrar... Justamente, é. Eu pretendo entrar no cenário de casting. Então, eu sei que tratar da voz é muito importante. Eu também faço terapia. Eu procuro me exercitar. Então, eu faço aula de dança. Eu faço acompanhamento médico, né? De várias outras coisas. Além de questões burocráticas. Elas sempre vão acontecer. Então, é o bastidor mesmo. Aquela questão de entrar em reunião. De ler contrato. De tentar analisar as nossas informações. Os nossos engajamentos. Entender onde a gente pode melhorar. Receber feedback. Então, todas essas coisas. Elas ficam enquadradas na minha rotina. Eu vou fazendo ali um malabarismo. Para conseguir encaixar tudo. Porque dentro do cenário gamer. Os horários são muito versáteis, né? A gente não trabalha muito num esquema de horário comercial. Então, às vezes, você vai ter uma reunião. A reunião vai ser 10 horas da noite. Mas é normal para o nosso cenário. Porque, como eu disse assim. A gente não segue um horário tabelado. Mas, na medida do possível. Tentando manter uma rotina saudável. Eu acordo normalmente às 8 da manhã. Alguns dias às 6 e meia. Que são os dias que eu vou fazer aula de dança. Que a aula é bem cedinho. Acorda cedo pra caramba. Terças e quintas eu acordo às 6 e meia da manhã. Porque a minha aula de dança é às 8. Então, eu acordo às 6 e meia. Para ficar disposta e ir para a aula. E vou dormir por volta de meia-noite. E, nesse meio tempo. Normalmente, eu pego para começar a trabalhar entre 9 e 10 horas. E volto às 10 horas da noite. Então, eu faço mais ou menos umas 12 horas por dia. Claro que paro. Dá um intervalinho. Descansa, né? Mas, eu fico nessa função, assim. De gravar e resolver as coisas por volta de 10 da manhã às 10 da noite. Todos os dias. Com exceção de sábado. Que, normalmente, eu tento tirar de folga. E não mexer com nada, assim. O que você menos gosta de fazer? Editar vídeo. Eu acho que editar. Eu acho que editar. Sabe por quê? Porque eu sou muito ruim. Então, sabe aquela coisa que a gente não gosta muito de fazer? Uma coisa que a gente não conhece? Eu estou feliz da vida porque eu estou tocando um canal. E aí, tem dois editores lá. Aí, eles fazem os cortes. E assim. Mas, eu compenso quantas coisas? Eu faço 500 lives. Então, não ajuda muito. Mas, ajuda. Ajuda bastante. Mas, é bom. Porque é muito chato. É. Porque te dá um espaço para você ocupar a sua cabeça com outras coisas. Eu acho que isso que é o mais sensacional, assim, né? Dentro desse cenário, desse segmento gamer. A gente tem vários tipos de ocupação. Vários tipos de profissão diferentes. Porque tem o editor. Às vezes, tem o roteirista. Às vezes, tem a galera que faz as thumbnails. Tem o pessoal que faz o estudo dos feedbacks, né? Tem a galera do comercial. Então, tem muita coisa. Tem muita oportunidade dentro do cenário profissionalmente falando. Mas, a questão da edição, em específico, é uma coisa que pega muito para mim. Porque eu não sei editar direito. Tudo que eu soube ou aprendi foi nos últimos dois anos. Basicamente, na base da necessidade mesmo. Assim. Olha, você está no StreamBer. O concurso de caça talentos. O seu futuro depende disso para você entrar para o Banco do Brasil. Vou aprender a editar. E era coisa assim. Eu não sabia colocar o take em preto e branco. Eu precisava ir no YouTube e colocar editor tal. Preto e branco. Ah, beleza. É assim que faz. Então, o meu conhecimento é sofrido de edição. E eu faço, na medida do possível, cortes secos. Porque é o mais rápido. E como eu tenho um volume de conteúdo relativamente alto. Se eu for editar muito, tudo. E ainda sem saber, eu vou demorar cinco horas para fazer uma coisa que alguém que é profissional faz em dez minutos. E não vai ter um rendimento bom, né? A qualidade, eu acho, talvez melhore bastante. Mas, eu também não tenho muito timing da edição. Então, nem sei se ficaria assim tão bom. E a eficiência, o número, né? A quantidade de coisa que eu consigo fazer upload ao longo da semana ia cair. Assim, acho que para 10%. Ia cair de forma muito drástica mesmo. Então, eu acho que é editar, sem sombras de dúvida, o que me causa mais estresse. Muito bom esse feedback. Eu me identifico bastante. Assim, eu gosto de fazer o conteúdo ali. Eu sou o cara de gravar, fazer live. Isso também me cansa, mas, assim, algumas atividades especiais. Eu gosto de editar texto. Editar vídeo não é tanto comigo. Mas, tem algumas perguntas aqui do nosso público. O Carl, que é o meu sócio, está perguntando lá no perfil do Drops de Jogos. Você viu muitas mulheres decidirem pelo streaming na pandemia? Ou decidirem pelos games na pandemia? Vê mais mulheres no cenário? Eu acho que não foi uma tendência causada pela pandemia. Mas, eu tenho visto as mulheres mais presentes no cenário. Existe uma pesquisa, que é a pesquisa Games Brasil, se eu não me engano. Ela é feita anualmente. Ela sempre faz um estudo, inclusive, da participação das mulheres dentro do segmento. Eu não me recordo agora os dados exatos. Mas, se eu não me engano, eu olhei uma vez a de 2019. Ou seja, pré-pandemia. E as mulheres já faziam parte de um percentual grande dentro do segmento gamer. Eu acho que era coisa perto já de 50%. Então, talvez eu não ache que aumentou mais em função da pandemia. Mas, eu acho que a gente está conseguindo ganhar mais visibilidade dentro do cenário. O que, para mim, é essencial. Porque a gente sempre teve presente dentro do cenário gamer. Existem documentários que falam sobre isso. O GDLK é um documentário da Netflix. Ele fala sobre como, por exemplo, Pac-Man, quando ele foi criado. Ele foi criado no intuito de levar mais mulheres para os fliperamas. Por isso que ele tem um design que é um pouco mais colorido e tudo. Porque, na época, foi o que os japoneses olharam e falaram. Ah, a gente acha que isso vai atrair o público feminino. Então, sempre foi também feminino o cenário gamer. Sempre foi nosso também. Só que eu sinto que tinha pouca representatividade. E agora eu fico feliz que essa representatividade está começando a aparecer. E eu espero que apareça cada vez mais, sabe? Eu fico muito satisfeita e eu me sinto com a responsabilidade enorme nas costas de ser uma das pessoas que representa essa presença feminina agora no cenário gamer. Sem dúvida nenhuma. A Sabrina, que é sua amiga, que mandou aqui algumas perguntas. Ela, que linda, sua mãe te incentivando. A maioria dos pais nem faz ideia do que seja esse cenário e nem acha que essa pode ser uma profissão. Você enfrentou algum preconceito da sua família por conta da decisão profissional? Não, da minha família não. A minha família toda é muito... Como é que eu vou explicar? Nós somos nordestinos. Então, eu acho que a gente... Ah, que legal! É, sim. A minha família é toda nordestina. De Pernambuco, Caruaru. E a gente é muito prático. Eu colocaria dessa forma. Então, a partir do momento que eu decidi e os meus pais apoiaram, o resto da família não questiona muito. Assim, ah, por que você está fazendo ou deixando de fazer? Eles ficam curiosos, assim, como é que funciona? Mas como é que você ganha dinheiro? Mas como é que você vai trabalhar? Você trabalha de casa? Mas em nenhum momento alguém da família virou e falou Ah, não, isso aí não dá futuro. Ah, isso é coisa de criança. Em nenhum momento. E aí, realmente, eu preciso fazer uma menção honrosa, assim, uma menção especial para o meu pai e para a minha mãe, porque eles são os meus fãs número um, assim. O meu pai, às vezes, eu começo a ouvir minha voz, assim, pela casa. Saem andando, gente, de onde que eu estou ouvindo a minha voz? É o meu pai que colocou no notebook dele para ficar rodando os meus vídeos do YouTube, porque, tipo, ele quer dar visualização. Ele quer dar tempo de visualização para ajudar a monetizar, sabe? É umas coisas muito fofas, assim. Minha mãe também sempre está dando ideia de vídeo. Às vezes, ela vê alguma coisa no TikTok, manda o link e fala Ah, faz uma coisa assim. Ah, eu gostei daquele seu vídeo. E é como eu disse, assim, a minha mãe, de todos nós aqui dentro de casa, ela é quem menos tem interação com o cenário gamer. Ela conhece uma coisa ou outra, mas muitas coisas ela não entende. E ela ainda, assim, assiste e aprende pelos vídeos para poder comentar depois, sabe? Então, é muito, muito gratificante, assim, saber que eu tenho esse apoio, assim. Dá um alívio enorme. E eu nem falo muito, porque já teve outras vezes que eu fui falar em detalhes, eu comecei a chorar, assim, porque é muito... É um alento muito grande, assim, deixa o coração quentinho. Sim. Principalmente, né, Ituriana, porque a gente sabe também o quanto é difícil, né, a gente crescer num país que tem ainda graves problemas sociais e que tem esse leque, né, essa falta de incentivo à tecnologia de ponta, né. Então, é um desafio para todos nós, nesse cenário, se manter, manter o mercado. E que legal que seus pais, eles reconhecem isso. Vou fazer uma pergunta mais boba aqui. Ituriana, Ituriel mais Feluriana. É do Shadowhunters? De onde saiu esse apelido? Você faz parte do fã clube de pessoas que botam o nick de games. Eu também botei no meu tempo. Sim, eu vou contar a história desse nick em detalhes, que eu gosto muito dessa história. O que que acontece? Meu irmão, ele sempre teve o nick gamer dele, que é o nick gamer dele, tem 10 anos. E ninguém usa, é só dele. Eu nunca vi ninguém mais usar. E foi o nome que ele criou. E toda vez que eu ia cadastrar o meu nick em algum game, nunca estava disponível o nick que eu queria, porque eu sempre tentava umas coisas muito óbvias, assim. Tipo, Elwyn, que é do Senhor dos Anéis, né. E aí, nunca funcionava. Sou fãzassa, inclusive. Eu acho que eu sou do fã clube dos poucos que gostaram de Anéis do Poder. Ah, eu não assisti. Eu confesso que eu só vi o Senhor dos Anéis, os filmes, né. Eu só vi uma vez, então a minha memória me falha um pouco, assim, que já tem um tempo que eu assisti. Mas eu queria ler os livros, inclusive tenho. E aí, o que aconteceu? Eu pesquisava em livros de RPG, às vezes, os nomes. E aí, eu tentava usar os nomes dos livros de RPG, que meu irmão joga bastante RPG de mesa, ele tinha os livros. E também nunca estava disponível. Eu falei, eu vou criar um nome que só eu tenha. Isso foi em 2020 também. Foi na força da raiva mesmo. Foi na força da raiva. Eu falei, eu vou juntar alguma coisa. E eu lembro, eu anotei num pedaço de papel várias possibilidades. E aí, eu não usava um nome específico. Eu juntava dois nomes diferentes. Porque, na minha cabeça, a probabilidade de alguém ter pensado na mesma coisa era muito pequena. E aí, de fato, em algum momento, eu cheguei com essa mistura de Turiel, que é do Shadowhunters, né, do Cidade dos Ossos. Não, ele não aparece no Cidade dos Ossos. Enfim, ele aparece nos Instrumentos Mortais, que é o nome da série. E Felduriana, que é uma personagem, uma ninfa da floresta, que aparece no segundo livro das Crônicas do Matador do Rei, que chama O Nome do Vento, O Nome do Livro. E eu olhei, assim, confesso que eu olhei meio torto pro nome. Eu falei, hum, não gostei muito. Achei, não achei tão, não achei que tem um tom perro, assim, sabe? Só que era o nome que tinha. Eu não consegui achar nenhum outro que foneticamente ficasse legal e que as pessoas fossem conseguir pronunciar com facilidade. E eu falei, tudo bem, vai ser esse, depois eu arranjo outro. E nessa de depois arranjo outro, começou o perfil a crescer e aí ficou. E hoje em dia eu amo o nome, inclusive porque Ituriana serve pra muitas coisas, assim, né? Serve pra a gente fazer, por exemplo, Ituri Reino, Ituri Deusa, Ituri várias coisas, né? E a Feluriana, no caso, eu vou até te avisar antes de você colocar, porque ela tem umas imagens bem, assim, estranhas. Porque como ela é ninfa e aí tem toda aquela colocação da fantasia, que ela é muito sedutora, não sei o quê. Às vezes, quando você puxa as imagens dela, aparecem umas coisas assim e você fica... Gente! Eu vou deixar só na página inicial, não vou além. Mas o Ituri foi safe. Foi safe. O Ituri é tranquilo. Parece uma participação bem pequena, inclusive. Ah, entendi. É muito engraçado isso, né? Essa coisa do nickname. O meu é sólidos porque eu sou fã de Metal Gear e do Kojima há anos, assim. E Death Stranding 2. Mas hoje em dia, hoje em dia, eu tô velho, né? Eu tô com 33, né? Aí eu vou falar assim, tipo, ah, qual que é o seu Twitter, jornalista? Ah, bota o Pedro... Eu tenho o Pedro Zambarda tudo junto, é o perfil reserva que eu tenho, mas eu não uso. Eu uso aquele lá mesmo. Mas o que eu ia falar pra você é... E aí a Sabrina faz a pergunta aqui, pra doutora Ituriana. A sua formação em Direito que ajuda no trabalho? Ajuda. Ela ajuda bastante porque eu acho que Direito é aquele tipo de conteúdo que ele nunca vai ficar perdido na sua vida, né? Você, quando estuda Direito, você leva pra tudo que você for fazer. Você tem conhecimento dos seus direitos enquanto consumidor, dos seus direitos enquanto contratos, quando você for assinar contratos. Direito civil, que envolve sucessão, que envolve você administrar suas coisas, locação. Tudo isso. Então, assim, quando você estuda, obviamente, o Direito é muito vasto. Eu não lembro, por exemplo, de tudo que eu estudei. Mas a gente tem uma noção, aquela coisa de... Está estranho, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí você sabe onde procurar, você sabe como achar as informações mais rápido. Então, com certeza, isso me ajuda. Mas, pra além disso, eu acho que a faculdade, em específico, ela me preparou muito bem pra trabalhar com conteúdo hoje em dia. Eu acho que, apesar de eu ter tido a ideia de fazer esse canal antes, né? Quando eu tinha ali uns 17 anos, eu era muito imatura. Eu não tinha visto muito como o mundo funcionava. E como eu estudei numa federal, eu vim de um histórico de escola particular a vida toda. E eu caí na federal e eu tive um choque de realidade muito grande. Pra pautas sociais, pra pautas de minorias, pra diversos outros assuntos. Pra como a vida adulta funcionava. Também contato com o trabalho, com os chefes, com o prazo. O Direito, ele trabalha de forma muito séria com essa questão de prazo, né? Prazo judicial, se você não entregar a tempo, prescreveu. Ou melhor, não prescreveu, né? Você entra em revelia e acabou. Você não... É julgado a revelia. Ficou revel, assim. Então, é muito difícil você não ter esse senso de responsabilidade enquanto criador de conteúdo depois de você ter passado vários anos com esse tipo de demanda. Que você precisava. Era a vida da pessoa que estava ali na sua mão. E você precisava cumprir com prazo. Você precisava argumentar e defender. E entender o que estava acontecendo pra poder representar aquela pessoa. Então, nesse sentido, eu acho que me ajuda muito. É um pacote muito completo, sabe? O Direito. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você mencionou várias vezes Valorant. Que é um jogo que está sendo muito apreciado pela comunidade de streamers. E o pessoal está entrando. E ele faz parte, junto com o League of Legends, desse panteãozinho aí da Riot. Da Riot. Tua ambição em cinco anos é que você quer trabalhar na Riot? Qual que é o seu objetivo? Ou você tem planos Bs no mesmo caminho? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Eu diria que a minha ambição em cinco anos é ser uma figura de autoridade, digamos assim, dentro do cenário de apresentação gamer do Brasil. Quando eu digo figura de autoridade, não é no sentido autoritário, né? Mas é no sentido, assim, da referência. Ah, quem é uma boa apresentadora? Eu gostaria de aparecer na lista ali do top 10, não sei, das pessoas referência. De bom trabalho, de boa apresentadora. E também, se possível, da criação de conteúdo. Porque eu não pretendo abandonar a criação de conteúdo, né? Foi a criação de conteúdo que me trouxe até aqui. E eu acho que as duas coisas podem andar juntas. Então, além de ser uma referência dentro da apresentação, eu gostaria que as pessoas me vissem também como uma boa criadora de conteúdo. Uma pessoa que traz conteúdo, assim, conteúdo confiável, conteúdo de qualidade. E eu não estabeleço marcas em específico, assim. Apesar de eu gostar muito da Riot, se a oportunidade me fosse dada, com certeza eu ficaria muito feliz em poder trabalhar, principalmente no Valorant. Mas eu não estabeleço marcas em específico, porque eu acho que esse segmento é muito fluido, né? E às vezes a oportunidade vem de onde a gente menos espera. E aí, de forma alguma, eu iria negar, assim, por exemplo, ah, receber uma oportunidade para ser apresentadora do Call of Duty Brasil. Poxa, é gigante, sabe? É enorme. O Call of Duty é uma comunidade gigantesca dentro do cenário brasileiro. Então, eu acho que é mais esse sentido, assim, de seguir a minha carreira, ainda que eu tenha marcas que são as minhas marcas do coração, assim. Quanto Bruna, né? A Bruna gosta muito dessas marcas. Eu gosto muito da PlayStation. Eu gosto muito da Riot. Eu gosto muito da Nintendo. Então, qualquer uma dessas marcas, se chegasse e falasse assim, olha, você quer apresentar o palco? Você quer ser nossa influenciadora? Gente, eu ia ficar super realizada, né? Mas, em termos gerais, assim, crescer na minha profissão e ser uma referência dentro do cenário, para mim, eu já estaria super feliz, assim, super satisfeita. Muito interessante. Não, é bem isso, assim. A gente também tem que trabalhar com as possibilidades, né? Que nos chegam. É uma coisa que você tem que aproveitar ali a chance. E uma coisa que eu ia te perguntar mesmo. Você falou um pouco que está sentindo uma inclusão maior das mulheres e tal. Você citou o Call of Duty, por exemplo. Você sente que também você consegue se apropriar desses jogos que tem mais público masculino e dá o seu toque de conteúdo neles? Eu acho que depende um pouco. Assim, a gente consegue criar conteúdo e é super tranquilo. Mas algumas comunidades, elas são um pouco mais difíceis de se inserir do que outras. E aí também tem aquela questão do que a gente se sente mais confortável, né? Por que eu puxo tanto a sardinha para o Valorant? Porque eu jogo e eu entendo o jogo. Eu jogo desde o beta. Então, eu posso não ser um especialista. Mas se me colocar para falar a respeito do jogo, eu vou conseguir falar. Enquanto que, por exemplo, se me colocam para falar sobre Rainbow Six, ainda que eu entenda mais ou menos como funciona, eu não vou ter um conhecimento de causa muito grande para falar a respeito. Mas aí eu acho que isso é muito uma questão de a pessoa, né? A mulher ou a menina, enfim. A pessoa que queira falar sobre aquele determinado jogo que pode ou não ter uma comunidade pouco receptiva. É você estudar. É você continuar fazendo conteúdo, né? Não se deixar bater, às vezes, por uma recepção ou por algum comentário mais crítico. Porque, infelizmente, esse tipo de coisa, ele acontece muito ainda dentro do cenário. Acho que não deveria acontecer. Mas acontece muito um hate, assim, às vezes, por você falar de um determinado jogo. Que, supostamente, algumas pessoas falam que mulheres não jogariam. Mas eu acho que é importante, assim, a gente quebrar essa barreira justamente de mostrar não, peraí, eu jogo. Alguma amiga minha joga. E a gente gosta. E a gente entende. E aí, a partir disso, e conquistando os espaços, eu acho que com uma argumentação embasada, né? Porque é aquele tipo de coisa. Quando você tem a informação e o conhecimento, as pessoas não tiram isso de você. Você tem. E quando você consegue mostrar isso, é muito mais fácil de você conseguir ganhar esse espaço. Porque eu acho que você passa a ganhar respeito. Então, eu acho que é isso, assim. É mais ou menos essa estratégia que eu faria, por exemplo, hoje, se eu fosse adentrar num cenário que eu considero ser um cenário que eu não entendo muito bem. Eu iria estudar e começar a tentar criar conteúdo direcionado para isso. Muito bom, muito bem. Não, é isso mesmo que tem que ser feito. Olha, Alexandre aqui, Denardi, mandando um salve. Ah, meu moderador. Ah, que legal. Está nos acompanhando aqui. Falando em moderação, comentários tóxicos. Como é que você lida? Já teve algum episódio que foi mais complicado? É uma pergunta clichê, eu sei, mas eu tenho vontade de saber. Eu tenho muita sorte. Os meus moderadores são incríveis. É a minha comunidade também. Então, eu sinto que eles formam uma base de proteção, assim. Os meus moderadores, eles são tão rápidos que, às vezes, eu recebo algum comentário e não dá tempo de ler. Eles apagam antes de eu conseguir ler. E só falam, ah, deixa, era besteira. Sim, não se preocupe, a gente já apagou. No TikTok, ainda não tem a funcionalidade de apagar quando você está em live. Então, às vezes, eu vejo. Mas eles também, assim, dão T.O., dependendo se for uma coisa mais séria, já bloqueiam. E seguem a vida normalmente. Então, eles fazem essa capa, digamos assim, protetora. A gente até brinca que, dentro do Ituri Reino, né? Que é o que a gente criou ali da nossa historinha da comunidade. Eles são os arcanjos. E aí, eles comandam os iturianjinhos, que são os nossos inscritos. Que é a galera que protege o reino. Porque, justamente, quando eles não estão lá, quando alguém está ausente, porque está trabalhando, alguma coisa assim, a própria comunidade repreende quando alguém fala alguma besteira. E aí, fica muito mais fácil de lidar. Eu tive, assim, pouquíssimos casos em que alguém foi, por exemplo, na minha DM. Ou foi na minha caixa de perguntas e mandou alguma coisa muito ofensiva. E, normalmente, o que eu faço é bloquear, assim. Eu entendo que, da palco, teve uma época que eu fazia isso, assim. Eu pegava o comentário, às vezes, respondia, criava vídeo em cima. Mas o dar palco só deixa as pessoas mais inflamadas. Inflama a minha comunidade, que começa a ficar reativa com relação à pessoa que fez o comentário de hate. E não é isso que eu quero incentivar dentro da comunidade. Inflama, às vezes, as pessoas que, eventualmente, dariam hate, né? Fariam algum comentário de hate. Porque elas se sentem mais, assim, na vontade de me irritar. Porque elas veem que funciona, né? Que você se deixou atingir. Então, ultimamente, eu tenho só dado bloco. Que, às vezes, se for uma coisa mais séria, assim, eu dou uma chamada de atenção antes de bloquear. Mas também não fico sem me posicionar, sabe? Se for uma coisa que me ofendeu bastante, assim, eu bloqueio e sigo a vida. Muito bom, muito bem. Teve aqui, ó, o Alexandre. Ixi, o chat mais rápido da Twitch. O chat mais rápido da Twitch. Eu leio muito rápido. Você lê bem rápido. Você é que nem eu, tipo, pá, 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 pá. Vai direto neles. Carlos Santos mandou aqui. E aí, pessoal, tudo bom? Sarve, prazer. E Turanjinho, com mais tempo em serviço. É o EJET. A gente brinca que ele é o ferreiro do reino. Ele é, eu acho que, o inscrito mais antigo, depois dos moderadores. E acho que ele, na verdade, é mais antigo ainda do que alguns dos moderadores. Mas, assim, ele é muito, muito antigo. Aquele famoso, quando ele chegou, era tudo mato. E a gente fala que ele é o ferreiro do reino, porque ele gosta muito de Minecraft. Teve uma época que a gente tinha um servidor em Minecraft com o Ituri Reino. E ele fez todas as armaduras e todas as armas que eu usava. Então, era sensacional, assim. Era muito legal, era muito divertido. E aí, a gente intitulou ele o ferreiro oficial do reino. Na verdade, o Samy tem mais tempo de sub que eu. É só a Samy. É isso mesmo. É que a moderadora é mais antiga. Entendi. O Regilson Londeiro está confirmando aqui as informações. Uma coisa que eu queria te perguntar. Você estourou, você realmente se transformou numa streamer em 2020. Foi ano da pandemia. Você foi na VGS depois? Foi. Foi na VGS no passado. Foi muito... Não sei, assim. Não sei. Inclusive, um beijo para o Hasco. Eu vi que ele mandou mensagem. Porque a mudança para você foi muito radical, né? Você passou do tipo... Eu gostava, mas eu não tinha nada a ver com esse universo. Para tipo... Virei uma das principais streamers do mercado. Principais streamers do mercado. Você está sendo muito legal comigo. Muito obrigada. É isso. Pô, deixa eu te vender um pouco também. Não precisa... Eu fico sem graça. Mas a... Eu... Nossa, eu fiquei até desconcertada. Porque eu lembro, assim, de momentos muito marcantes da VGS. Quando eu estava para viajar para a VGS, a gente recebeu a notícia que a gente iria com o Banco do Brasil, né? Ele era patrocinador master da VGS. E todo mundo do próprio banco comentou bastante sobre... Nossa, vai ser muito legal. Você vai ser muito parada. As pessoas vão te reconhecer. E eu olhei e falei... Gente, claro que não vai acontecer. Talvez uma, duas pessoas. Mas, assim... Acho que vocês estão exagerando. E aí, aconteceu. E foi um negócio, assim, surreal. Porque você estava andando, as pessoas te paravam. E é tão legal poder falar com as pessoas. É tão legal poder ter esse presencial, assim, de tirar foto com o pessoal. De abraçar a galera. Eu fazia questão de perguntar o nome e abraçar todo mundo. Mesmo que eu estivesse correndo. Mesmo que eu estivesse atrasada. Porque, pô, é aquela pessoa que acompanha o meu conteúdo. Que permite que o meu sonho aconteça. Então, putz, é 15 segundos, às vezes, de interação. Mas eu lembro de muita gente. Eu lembro de um garotinho específico. O nome dele era João. Toda vez que eu conto essa história, eu fico querendo chorar. Mas eu vou tentar não chorar. Mas o nome dele era João. A gente estava fazendo um meet and greet da Gamer House Brasil. Que foi um projeto que eu participei dos gamers do TikTok. E esse menininho apareceu. Vestido de deco do My Hero Academia. Que é um anime que eu gosto muito. Com uma caixa de Zelda. Para eu autografar. E aí, eu já fiquei assim. Mas a caixa é muito caro. Vai desvalorizar a sua caixa. Não, mas eu quero. E aí, ele foi falar comigo. E ele começou a chorar. E aí, eu comecei a chorar. E aí, eu olhei para a mãe dele. E a mãe dele estava se desmanchando atrás. Falava assim. E, Turiana, a gente veio aqui só para ver você. A gente viajou. A gente comprou ingresso. Porque a gente viu que tinha esse meet and greet. E, cara. Aí, eu abracei ela. Ela me abraçou. Aí, chorava todo mundo. E aí, eu assinei o livrinho dele. Assinei a caixa. Tirei foto. Foi surreal. Porque eu olhei e falei. Gente, como pode? Às vezes, a gente duvida tanto da nossa capacidade de tocar a vida das pessoas. E como pode ser tão significativo? Que foi uma família inteira viajar para tirar foto comigo. E eu fiquei assim. Putz, se eu pudesse, eu passava o dia. Só que aí, a gente não pode. Então, eu fiz questão de dar a maior atenção que eu pude naqueles momentos ali. E depois, com a promoção do próprio banco, eu consegui ingresso para eles irem mais um dia. E foi a minha forma de retribuir, assim. Porque é muito emocionante. E não só ele, mas muitas mulheres, principalmente, que vêm falar comigo. Eu me emociono bastante também. Porque elas começam justamente a falar sobre a representatividade do cenário. E sobre como é uma inspiração ter mulheres. E como eu passo a ser uma inspiração. E aí, eu também acabo me emocionando muito. Porque toca num lugar muito específico da gente. Disso de a gente se ver como... Se espelhar, né? E ver que é possível chegar ali naquele lugar. E da mesma forma que eu me espelho em várias mulheres que estão no cenário. E que são extremamente bem referenciadas e famosas, enfim. E é muito doido. Então, super aconteceu. E eu acho que foi a melhor parte, assim. De ir nos eventos presenciais. Se emocionou. Um pouquinho só. Mas nem caiu lágrima. Só ficou, só ficou. Foram os ninjas cortadores de cebola. Exato. Eles são terríveis. Carlos Santos mandou aqui. Vamos poder ver a gravação depois? Sim, fica no Facebook. E eu tô postando agora as lives aqui da rádio. No canal do Drops de Jogos. Então, vocês vão poder ver depois. Quem não tem face, a gente vai postar. Vou postar cortes também. Tô na mesma batalha da Ituriana. É difícil editar tudo depois. É difícil editar tudo. Eu sofro, cara. Vitor Santos mandou. Aê, cheguei. E aí? E o Gilson Riombeiro tá aqui com a gente. Rivotril. É o ROTIV. Que a gente chama de Rivotril. Ah, o Carlos Santos mandou aqui. Também foi minha primeira vez na BGS. Travei por um momento quando fui falar com ela. Inclusive, só fui por conta dela. O EJET, eu já reconheci ele de longe. Eu acho que ele lembra disso. Mas foi muito engraçado. Porque o EJET, como eu disse, ele faz parte da comunidade há muito tempo. Então, a gente já se fala, né? A gente tem um grupo no WhatsApp com a galera que é mais próxima. E eu já tinha visto a cara dele várias vezes. Então, assim, quando eu vi de longe, aí ele veio se aproximando assim. Eu, oi, EJET. Aí ele, oi. Então, foi muito divertido, assim. A gente brinca, né? Da questão do Ituri Reino e tudo. Então, a gente tirou foto que o Raço que começou... O Raço, que é o Regilson, que tá na live também. Ele tá no... Ele é nosso moderador. E quando eu conheci ele presencialmente a primeira vez, ele prestou o giramento à Ituri Rainha. Então, tem uma foto, ele ajoelhado, prestando o giramento e tal. E aí, o EJET foi na onda, no meio da PGS, tipo, ajoelhou, assim, tem foto disso. Aí, é muito bom, cara. Mas, é, são meus amigos, assim. A gente criou, estabeleceu uma relação tão próxima que são meus amigos, além de ser parte da comunidade, sabe? São pessoas próximas, são pessoas que eu confio, são pessoas que eu converso. Que eu gostaria, inclusive, de conversar mais. Mas, nessa vida corrida, assim, eu tô sempre gravando alguma coisa, tudo. Eu tento o máximo possível dividir a minha atenção entre a minha família, meu namorado e os meus amigos. Então, às vezes, eu nem consigo falar tanto quanto eu gostaria. Mas, eu fico muito feliz, assim, de, pelo menos, nas lives e tudo, ter um contato mais constante, assim. Muito bom, muito bacana. Live emocionante hoje. E Regilson Londeiro mandou aqui. Tem mesmo? Eu não te mandei? Não me mandou o quê? É, eu não entendi a pergunta dele aqui. A foto? Ah, é a foto. Eu tenho a foto. É a foto, ó. Estar com uma camiseta do canal. O canal tem camiseta. Isso é uma coisa que eu acho doido, assim. Eu sou jornalista e turiana, desde games, né? Desde 2008. Foi o meu primeiro estágio na faculdade. Então, eu tô aí com mais de 10, com mais de 15 anos no mercado. Você, em dois, você estourou e já tá com público na BGS, meu. Não exagero o que eu tô falando, que isso é uma das principais. É, mas é difícil, às vezes. Isso é uma coisa engraçada, assim. É uma coisa, inclusive, que eu falo muito na terapia. Reconhecer e validar as próprias conquistas, né? É uma coisa muito difícil de fazer. E é uma coisa que, realmente, pra mim, é uma luta diária. Porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui a pessoa que estabelece umas metas muito estranhas. E consegue, às vezes, alcançar antes do que eu esperava. E aí, fica parecendo o cachorro que caiu da mudança, sabe? Porque chega e fica assim. Tá, e o que eu faço agora? Então, isso é uma coisa que eu tô me acostumando ainda. Eu tenho outras metas. Eu tenho outras coisas que eu gostaria de fazer. Mas eu acho que reconhecer onde eu já cheguei. E não me julgar por não, talvez, ter chegado aonde eu gostaria. Expressa, sim, é uma dificuldade. É um obstáculo muito grande na minha vida enquanto profissional. Porque eu tenho racionalmente a consciência que eu já cheguei muito longe. Que eu já conquistei muita coisa. Mas é muito fácil também eu sair desse ritmo. E ir pra um... Ah, mas não é tudo isso. Ah, mas eu preciso melhorar muito. E eu concordo que eu preciso melhorar muito, sabe? Eu acho que o que faz a gente ser bom nas coisas é a gente continuar aprendendo, continuar estudando e continuar se dedicando. Mas se dá aquele tapinha, assim, de vez em quando, também é muito saudável. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso. É, mas tem que reconhecer. E eu acho importante o que eu tô te falando aqui. Pra você se entender, assim, não é fácil pra todo mundo chegar no patamar que você chegou. E que bom que você chegou. Que bom que tá dando certo. Que bom que tem essa comunidade linda que está aqui no chat. Eles são maravilhosos. Neste momento aqui. E aí eu falo... O Carlos Santos mandou aqui... Mano, inclusive tem um cara que vazou na foto minha com um juramento que não entendeu nada quando eu tava ajoelhado. Eu só fazendo um juramento pra ela. Que loucura. Ai, muito bom. Inclusive, considera aí tu e alguns do reino mais do que alguns parem. Ô, louco, gente. Calma. Vê aí direitinho como é que tá o psicológico. O EGET é sinceríssimo. Sinceríssimo. Ele sempre solta assim, ó. Pá! Corte rápido, Tramontina. É isso aí. E, Turiana, muito boa essa conversa. Muito bacana conversar com você. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Eu acho que não. Assim, eu gosto muito de falar, né? Sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira. Então, a única coisa talvez que eu acrescentaria, assim, é que eu sou uma pessoa que gosta muito de hobbies, né? Então, eu gosto muito de animes. Eu gosto bastante de falar sobre... O que você gosta de assistir dos animes? É, os meus favoritos são One Piece, Jujutsu Kaisen e My Hero Academia. Recentemente, também, Demon Slayer. Mas eu até hoje não terminei de ver a segunda temporada. Mas eu tenho um histórico muito grande. Gosto, mas não tá entre os meus favoritos. Eu gostava muito quando eu era criança. Aí, depois, passou um pouco, eu acho. Eu tive aqui na rádio... A rádio existia fisicamente, tá, gente? Antes de migrar pra minha casa. Eu tinha um programa de anime aqui. E eu era o velho do programa. E aí, eu gostava de Carvaleiros do Zodíaco. Aí, tinha uma rica com os outros apreendentadores. Que era tudo naruteiro. Eu falei, vocês não entenderam nada desse desenho? Eu não consigo assistir Naruto. Eu acho as aberturas incríveis. Eu acho a trilha sonora maravilhosa. Agora, o desenho em si... É, não. Eu já fiz cosplay de Naruto. Quando eu tava na quarta série, eu fiz cosplay da Sakura. Assim, eu gostava bastante. Mas aí, depois, passou um pouco o hype. E, da mesma forma, assim... Conteúdo geek, de forma geral. Séries de TV. Principalmente adaptações. Que nem agora, The Last of Us. Cara, eu assisto tudo. Eu gosto de estudar sobre essas coisas. Eu gosto de Fórmula 1. Gostou do episódio do vídeo, Frank? Gostei. Eu gostei muito. Eu achei que deu uma profundidade pros personagens que a gente não tinha, né? Do jogo. Então, foi, assim... Maravilhoso. E, enfim... Só falar mesmo sobre isso. Porque eu acho que é bom, assim... A gente sempre comentar, né? Que, se em algum momento, alguém quiser conversar sobre isso... Estou aqui também. Entra na live. Conversa comigo. Sobre anime. Sobre séries. Sobre filmes. Sobre Fórmula 1. Sobre esporte. Cara, eu gosto de tanta coisa, assim... Desconexo. De livro, também. Então, sempre vou poder, assim... Conversar. Qualquer coisa, eu mando DM no Instagram. Também eu respondo praticamente todo mundo. Porque eu tô aqui é pra isso, sabe? Eu acho que é pra ser um conteúdo de qualidade. Pra ser entretenimento. E pra trazer uma positividade, assim... Um bom momento na vida das pessoas. Então, se quiser bater um papo, entrar lá na live, tudo... Estamos aí. E é isso aí. Eu acho que é o resumão. É isso. Bom demais. Cavaleiros do Zodíaco. Tô assistindo um de 2001. Muito bom. Mas não entrou no meu top 5 ainda. Cavaleiros do Zodíaco. Vocês vão gostar quando vocês entenderem que o tosco faz parte da obra de arte. É o conceito. É o conceito. É vilões tosco. Os caras clicam o plano. É um negócio... Vou ter furado pra caramba. É uma coisa muito louca. Gente, muito obrigado aí pela presença. E, Toriana, eu vou continuar aqui um pouquinho com a live. Mas prazerzão conversar com você. Sorte. Muito prazer. Um beijo. Obrigada demais pelo convite. E obrigada pela companhia, né? Eu espero que você tenha curtido aí conhecer também um pouquinho mais sobre os detalhes da história. E qualquer coisa também, tô disponível. Como eu disse na minha DM, serve pra todo mundo do chat. E, claro, também pra você, Pedro. Prazerzão. Espero que a gente espalhe mais vezes. Até mais, pessoal. Um beijo. Um descanso. Tchau, tchau. Vamos seguindo aqui só mais um pouquinho com a live, gente. Pra gente dar as últimas notícias aqui da semana. Vamos ter... Deixa eu dar primeiro alguns avisos pra vocês. Por conta do News Games do Rick Sampaio, que muita gente não tinha Facebook e queria assistir. Eu estou reupando as entrevistas do News Games no canal do Drops de Jogos. Tem o canal da Rádio Geek, tem muita coisa legal. Mas tem algumas coisas, inclusive, que não estão no ar, que eu tô recuperando, gente. Eu recuperei o primeiro News Games, que tem os erros de gravação. Um negócio muito louco, assim, que eu resolvi pegar esses dias. E eu tô tentando monetizar o Drops de Jogos. Então, a gente tá reaproveitando alguns conteúdos pra, justamente, entregar pra vocês. Gente, vamos pras notícias de hoje. Monique Alves separou aqui. Aliás, eu vou produzir um conteúdo muito legal com a Monique em breve. E eu quero muito que vocês acompanhem comigo. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Vamos ver aqui direitinho as notícias, gente. Pra todo mundo ficar por dentro de tudo. Primeiro aqui, Death Stranding 2. Lá no Drops de Jogos, que é o meu site de notícias. Death Stranding 2 seria reescrito sem a presença de Elie Fennin, segundo o Kojimatris, que fez uma lévola. A atriz falou com o criador em podcast. Vamos ver juntos aqui. Olha que bonitinho os dois. Ela é bem novinha. Designer de jogos Hideo Kojima afirmou que a história de Death Stranding 2 teria que ser reescrita por completo, caso a atriz Elie Fennin recusasse sua participação no projeto. Segundo ele, em seu podcast Brain Structure, o papel da personagem é integral para a trama e ela terá mais importância dentro do universo e do seu jogo. Kojima afirmou que escreveu a personagem justamente para a Femmin. O talento e o charme de Elie criam uma personagem como nenhuma outra. Não posso compartilhar muito, mas ela será muito importante mesmo. Sim, eu criei com Elie em mente e estava bem preocupado se ela negasse a oferta. Teria que jogar diversas cenas que eu escrevi fora, já que ela interpretará um papel grande ali. E as informações aí são do site Nerdismo, que inclusive deu um furo importante aí sobre os jogos físicos da Microsoft, que não vão rolar mais. Esse podcast é muito bom, gente. Recomendo que vocês assistam. É mais monótono para ouvir, mas traz conteúdos muito bons, porque é direto da fonte, né, gente? E aí tem muita coisa bacana. Então tem essa conversa super bacana do Hideo Kojima com a Elie. Eu não vou traduzir aqui exatamente o que foi falado, mas é muito bacana para vocês ouvirem aí e acompanharem tudo o que está rolando. Vamos para mais uma notícia importante. Alan Wake 2 está jogável do início ao fim. Divulga a Remedy. Em seu recente relatório fiscal, a Remedy confirmou que Alan Wake 2, um dos seus maiores projetos dos últimos anos, já está jogável do início ao fim. A sequência atualmente se encontrava em plena produção. E segundo o CEO do estúdio, o Theo Virtala, o próximo passo do desenvolvimento é a fase de polimento. Virtala afirma que a franquia é muito valiosa para eles, então desejam entregá-la ao público com o mais elevado nível de refinamento possível. Ele ainda fez uma observação que, embora Alan Wake Master, lançado em outubro de 2021, não tenha conseguido gerar os royalties suficientes para o estúdio, desesperar que Alan Wake 2 se prove uma história diferente e gere um aumento maior de vendas para a companhia. Tem o trailer oficial, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Nós todos chegamos a uma história com esperanças e esperanças. e procurando uma resposta. Às vezes, seria melhor para viver com essa esperança, sem nunca encontrar a história. Esta história não é a história que você deseja ser. Esta história vai te matar vivo. Esta história é um monstro. E monstros com muitas faces. Alan Wake 2, gente, para esse ano. Muito bacana aqui para vocês poderem acompanhar. Vamos então aqui para as notícias da Nintendo, gente. A Nintendo fez um Direct muito importante recentemente. O Nintendo Direct primeiro do ano. Após muitas expectativas, uma nova edição de Nintendo Direct ocorreu nesse dia 8 de fevereiro. E detalhes de jogos que chegam no primeiro semestre foram revelados. O Pikmin 4, após um anúncio tímido em setembro do ano passado, o Pikmin 4 recebeu sua primeira demonstração de gameplay para abrir o Nintendo Direct. Além disso, o lançamento do jogo está agendado para 21 de julho de 2023 e incluirá legendas em português para o Brasil. Teve o Samba de Amigo Party Central. O Samba de Amigo clássica, franquia de jogos de ritmo da SEGA, está de volta com o Samba de Amigo Party Central. Esse novo jogo chega no verão americano, que é em julho, que é o nosso inverno, de 2023, e promete mais de 40 músicas populares em diferentes ritmos, além de outras que devem chegar via DLC. Outro destaque é o modo World Party, que é um battle royale em que os jogadores com menos pontos são eliminados progressivamente até restar apenas um gol. vencedor. Vai ter Bayonetta Origins, apresentado pela primeira vez durante o The Game Awards. Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon recebeu o primeiro trailer de gameplay que destaga os visuais cartunescos e combates, que tem muita dinâmica completamente diferente dos jogos tradicionais da franquia. Parece que vai ser o Wind Waker aí do Bayonetta. We Love Katamari, uma das franquias mais excêntricas e estranhamente divertidas do mundo dos games. Katamari ganhará um novo lançamento remasterizado para 2 de junho para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Vou mostrar aqui os dois últimos. Vai ter Dead Cells Return to Castlevania, que aí é um conteúdo temático que mergulha no Castelo do Drácula, com cenários icônicos da franquia da Konami. O Sea of Stars vai ter o Batem Katos e eu vou mostrar duas coisas aqui para a gente fechar esse texto. O The Legend of Zelda Tears of Kingdom, que recebeu um novo trailer com a gameplay e breves detalhes da história. E teve o Metroid Prime Remastered, que já está sendo jogado aí pelos youtubers, confirmado em partes. Confirmando em partes alguns dos antigos rumores, Metroid Prime Remastered foi anunciado oficialmente pela Nintendo, estrelando novos visuais e controles otimizados para uma experiência mais confortável, com suporte para os dois analógicos. Ele começou a ser vendido por R$ 200 na Nintendo eShop brasileira. Vamos ver isso. Metroid Prime Game is remastered on Nintendo Switch. Metroid Prime Game is remastered on Nintendo Switch. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.